Ah, não! Corta, corta, corta! Chega! Pessoal, não tem jeito mesmo! Cancelar a gravação! Não! Dentista Musical Ai, meu Deus! Eles não podem cancelar a gravação desse mês! O que será das crianças? O que será dos dentistetes? O que será de cada pessoa que consome esse canal como não houvesse amanhã? Eu preciso fazer alguma coisa! Alô? Oi! O universo precisa de você! Hã? O universo? Sim! O universo da dentista musical! Dentição! Bom, então é isso, gente! Pessoal, ela tá tentando dizer que tem sorvete na estação! Ah, não! Alô? Que encerrou a inscrição! Só eu! Que estourou todo o balão! Não! Ah, que cancelou a gravação! Ainda não, pessoal! Eu tenho uma ideia genial! Eu tive uma ideia incrível enquanto vocês decidiam acabar com a felicidade das crianças sem dó, limpiedade! Com o melhor roteiro, com um pouquinho de boa edição e a pitada final do melhor diretor desse Brasil! A gente vai arrumar uma substituta pra Simone! Tá bom, então! Vamos lá! Pode entrar a primeira candidata! Oi, amigo! Maju! Até tu! Ai, amigo, você sabe, né? Eu tinha que pegar um personagem que fugisse da minha zona de conforto! Eu tava muito acomodada em fazer a Maju mesmo, sabe? Então eu queria algo diferente, inovador! Que pudesse entrar dentro da minha alma! Explorar lugares profundos de outras coisas! É pra hoje? Que grosso! Por favor, dê início a sua cena, querida Maju! Imagina o meu coração, vamos lá! Pode soltar a claquete! Bem-vindo ao universo da dentista musical! Porque aqui, quando você canta, dança e se diverte, tudo fica melhor! Desculpa, corta, corta! Mas eu acho que eu vou te manter no outro papel, que você já tá mesmo! Eu acho que tem mais a ver, sabe, com o teu íntimo, com o teu âmago! Vai dar tudo certo! Tu fica com aquele papel, tá bom? Tu ganhou aquele papel! O teu papel é teu mesmo, tá bom? Parabéns! Pode ir! Vou chamar a próxima! Pode ir! Sai, meu! Ó, Biló! Ó, Biló! Mediamadas! Vocês vieram fazer o teste, foi? Ah, que bonitinhas! Então, infelizmente, se eu fosse vocês, ó, já ia pra casa! Porque essa estrela aqui, ó, com certeza já ganhou! Tá bom? Então é isso! Boa volta pra casa! Próximo! Venha mais pra esquerda de vocês! Atenção! Vai lá! Gravando! Bem-vindo ao mundo da dentista musical! Corta! Obrigado, a gente liga pra vocês! Ei! Psss! É, vem aqui! Sabe o que é? Apolo! É que eu queria tentar o teste, sabe? Eu sei que eu tenho potencial! Ah, mas você já tem um papel aqui no céu! Ah, meu filho! Eu quero dar um upgrade na minha carreira! Você não vê que essa pode ser a minha porta de entrada pra Globo? Você muito bem! Você decorou a fala? Decorei, decorei! Posso? Então vai! Fala aí pra mim! Foi? Foi! Deixa eu me concentrar! Quando quiser! Bem-vindos ao mundo mágico da dentista musical! Aqui, quando você canta, quando você... Peraí... Quando você... Hum? Ah! É... Qual o texto mesmo? Olha, meu filho, você já tá há um ano nessa série, não decorou essa fala, aí fica difícil você protagonizar uma eleição, né? O quê? Nazaretinho! Tá, tá! Ah! Me aguarde! Bom, vamos lá! Acho que é a última agora do dia! Vamos ver! É... Próxima! Segura a claquete pra mim! Peraí, peraí! Desencoste um pouquinho da parede! Pode começar! Bem-vindos ao mundo mágico da dentista musical! Quando a gente canta, dança e se diverte, tudo fica melhor! É, é isso aí! Perdi o papel! Mas perdi merecidamente! Ah, Apolo Miller! Mãe, às vezes eu queria ser dentista igual a você! Ah, eu te amo, filha! Ah, você falou! Você não vai precisar mais de substituta! Mas nesse caso, eu faço questão! Então é isso, pessoal! Se inscreve no canal e deixa o seu like! Tchau! Tchau!